Que saudade De gostar num turbilhão De pensamento 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 Yeah Life is so extraordinary It's so amazing Niggas ficam tipo skills It's so extraordinary I'm a be like oh shit This is real If it's real Is it necessary I'm a humble boy Tipo Jerry Mas as tipas Acham sweet Dizem skills E o seu strawberry Ajo tipo ok Fico lisonjeado Obrigado Batei Sinto-me quadrado Desculpa Me empolguei Tipo encabulado Nunca imaginei Mas gostei De ser bem tratado Pensamento Humil Rumo a Hollywood Full de callas No perfil Tipo Bollywood Full de cara E sex appeal Tipo Molly Roos Damas das Bahamas Cervejaras Tomo um gole é good Cerveja holandesa Feeling like a douche Nice pull Com certeza O nigga vai é um douche Wanna feel so high Vou ajudar nós dudes Superfly Like Dubai Oblizar um cúrxu Isto é outro patamar Meu pensamento faz voar Estou sempre high I'm superfly Isto é outro patamar Meu pensamento faz voar Estou sempre high I'm superfly Pensamento das viagens Estou no 2nd floor Tipo um bussenlandam Duas tequilas Captain Morgan Amixar com Xandam Vejo a Sheila Lady Kimi Killa Vou furar a fila Baby tá na mira I just need a condom Let me change this station Far away from Kimix Outra vibe com as Dana Wade e Lamborghinis Ou se entrar em Lexus Tipo Dinis Bater records com o Adel Não ter freio Pra constar no Guinness Jogar golf com estrelas Tipo Tyga Hood Com essas belas de novelas Tipo Megan Coole Estar em quarentena Com felas e dudes Bebideira na sequência Uma tela com nudes Life de superstar So fresh e ziplin Dar autógrafos de star So fresh e so clean Gastar cash Em yachts like Messi Imagine Não meço meus dreams Porque tudo começa com dream Estou no meu outro patamar Meu pensamento faz voar Estou sempre high I'm superfly Isto é outro patamar Meu pensamento faz voar Estou sempre high I'm superfly Meus pensamentos Fazem-me voar Fazem-me voar Superfly Superfly Úh-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía-ía Etú- prineduo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma